O que nós estamos vendo, senadores, é o retorno de uma antiga e lendária super espécie. A terra vai ficar pequena demais para essas criaturas inúmeras. Todas as outras criaturas estão cumprindo as ordens dele. Monstro zero. Para acabar com essa guerra, só temos uma esperança. Godzilla vai trazer equilíbrio. Daqui a pouco, Godzilla 2, Rei dos Monstros, na sua tela quente.